A CIDADE NO BRASIL Muito obrigado. Estou a ver um irmão. A tua perna esquerda é mais curta em relação à perna direita. Mas a perna curta está a crescer agora, amigos. Uma irmã... Uma irmã que está aqui, ontem à noite você sonhou de lutar com alguém que te apertava o pescoço e quase que te matava. A partir de hoje, aquele ódio contra ti e aquele plano de morte estão cancelados agora, amigos. E a partir de hoje, a partir de hoje 7, 9, 10. A partir de hoje, ele já sematei para triadir. E aqui é o homem. E o homem tem a ser. E o homem tem a ser. Obrigado, Senhor. Lá nós mãos agradecem. 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 Agradecem.